O GOLAÇO O GOLAÇO O GOLAÇO O GOLAÇO 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 Colorado de Nilmar O que é que ele fez com o time do Corinthians? O que é que ele fez com a zaga corintiana? Ele passa por todo mundo, conduz a habilidade, entra peletida e chuta cruzado Um gol antológico, um golaço, um gol de crack, um gol tentacional aos nove minutos Nilmar para a festa colorada em todo o Brasil É um gol colorado no campeonato brasileiro É o primeiro gol do Inter no ano de 2009 no Brasileirão Nilmar aos nove Que golaço, que golaço Que golaço, que golaço Um para o mundo Obrigado.